Eu quero comer aquele camarão no espeto lá de... Esse dia eu vi uma reportagem do Datena... Eu lembro que eram essas praias assim... Viam uns espetos grandão com uns camarão desse tamanho no espeto, você viu? Você viu essa reportagem? O Datena comendo, não sei onde era que praia que é. Tem semente lá pra ele? Ele tá com a cara iniciada lá na... Ele vê os outros comê, ele come. Ele vê os outros comê, ele quer, mas eu ponho semente. É como a minha tica, mas chega a ver os outros lá, ela berra. A piscelinha pegou o gosto, não sei como, que foi... Temperou na hora e pôs no fogo. Nossa, você só comeu tudo aqui no ar? Hã? Você só comeu tudo? Sim. Hã? 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 Eu não comi mamão, eu não comi mamão. De manhã ela corte mamão, não me dá 10 cortes, o mamão come. Xuxu eu não gosto não. O que é isso? Molho branco? Bom, mas a mãe fazia uma temperadinha, professor. Hoje eu vi lá, salada de abobrinha, mas a abobrinha estava crua. É uma delícia. Então eu nunca fiz. Fininha? É, você compra um tantinho assim, tem uns potinhos lá? Um tantinho assim. Fazer em casa pra você estar comprando. Uma coisa que eu vi na televisão fazer... Sua alimentação crua? Em nhoque, o canelone da abobrinha, crua. Ele recheia com uma outra coisa natural e faz um canelone daquilo. Mas o pão sabe o que é? Não, mas aquela ali precisa experimentar. Cortar. Passa na farinha de trigo, passa na farinha de trigo e joga na gordura. Então assim eu gosto, né? É, lógico, né? Fritura tudo eu gosto. É igual a salada de cobre, eu nunca tive coragem. Em casa não faz muita fritura? Tem que fazer porque o seu Zé da Nosa gosta. Hum, a fritura é boa demais, né? Em casa é só na fritura. Qual que é as comidas típicas de Laosta que já foi lá? Camarão. Tem que fazer uma receita muito caro, cara? Tem que fazer? Caramba! 45 reais. Ela tem churrasco. Nossa! Não vende louco aqui. Tem churrasco de Natal. É muito bom, com um pouquinho daquilo lá, com o cheiro. Tem um restaurante, Fábio, que eu não vou lembrar o nome. Não sei se é rei do camarão. Deixa eu pegar o creme. É só isso. É só o camarão. Tem um creme. Tem um creme. Ai, não posso comer. Hum? Eu não vou comer mais? Tome. 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 A polenta tá inteirinha agora. Aí eu ia comer. Eu, como não gosto de polenta, vocês podem comer tudo que tiver aí. Eu não gosto. Tome. Tome. Eu gosto muito pouquinho. E põe mais costelinha aí. Não dá pra mim. Não serve nada, não. Só tem semente perdoa. Muito bom. Muito bom.